Olá a todos vocês que estão ligados em nossas redes sociais. Nós recebemos um pedido de ajuda dos funcionários da AgroSol. Lá eles disseram que esse gatinho apareceu. Segundo informações, ele caiu de uma distância um pouco alta e eles não sabiam ao certo o que teria acontecido. Se ele é de alguém da senudeza, se ele foi abandonado na loja. Então, nós fomos até o local para realizar o resgate. E o trouxemos para a avaliação clínica aqui, na Clínica Morada dos Animais, que acabou de ser realizada pela doutora Fabiana Sargasso. Então, ela vai explicar para vocês o que ela pôde observar nesse lindo gatinho. Boa tarde a todos. Ele está bem, está bem gordinho, não tem nenhum tipo de ectoparasitas, bem cuidado. O rabinho tem um nozinho, né? Provavelmente nasceu assim. Só que ele está com ferimento. Provavelmente pode ser com certina, né? Ele foi pular um muro, uma cerca, algum local que perfurou, que cortou. É uma lesão superficial que será tratada. E logo ele estará nas campanhas de adoção, caso ele tenha um dono, né? E o seu doutor venha a aparecer. Então, a ONG entregará para essa pessoa. Acredito que provavelmente ele tenha dono pelo estado dele. Ele não está muito bem, clinicamente tranquilo. Então, pessoal, compartilhem. Ele tem essas cores que são muito características. Então, caso ele tenha dono, entre em contato conosco. Você que está assistindo esse vídeo, que mora nas redondezas. Se houver castrado, ele não é castrado. E estamos aqui para cuidar desses animais ricos. Agora ele será, na verdade, já foi avaliado. Nós faremos o tratamento desse ferimento. Será castrado. Receberá todos os protocolos de vacinação e de autodidicação. E se possa ir para a campanha. Isso tudo se ele não tiver dono. Se você souber ou conhecer alguém que tem um gatinho parecido, peça por entrar em contato conosco. Pelo 9889-8178. Muito obrigada a todos. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua. Faça parte dessa família.